Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de gravidez. Na verdade, vamos falar de Cláudia Raia. Ela revelou o sexo e o nomezinho do bebezinho, gente, que ela está esperando. Gente, olha como os filhos dela, o Enzo e a Sofia, fizeram muito sucesso na época. Esses nomes diferentes, né? Todo mundo ficou aí na expectativa pra saber qual seria o nome do próximo bebê dela, né? Olha só que linda, né? Maravilhosa. Foi lá na Ana Maria Braga, né? Acorda, menina, Ana Maria Braga, mandando o povo acordar de 11 horas da manhã, o povo acorda de 7 horas. Olha aí, ó, maravilhosa. Agora, como vai ser o nome dessa criança? Porque todo mundo queria saber, será que vai ser um nome diferente? Mas o nome é lindo, porque ela fez esse anúncio aí durante a Ana Maria Braga, lá no Mais Você. E olha só o nome do bebê. Presta atenção. Luca, nome bonito, né, gente? Eu gostei, achei esse nome bem interessante, diferente. Não é Lucas, é Luca. Pois é, tudo diferente da cara da riqueza e aí as desejo a todo sucesso do mundo. Como será o nome do meu filho? Ai, meu Deus, Luca, venenosa, venenosinha. Eu tenho que aprender o nome, viu, da cara da riqueza. Vai ser Didizinho, vai ser um tongo.